Pequenos deuses caseiros Pequenos deuses caseiros Pequenos deuses caseiros Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores Espanquei vossos criados, violai vossas criadas E bebei o vinho dos traidores Servido em taças roubadas, servido em taças roubadas Dormi colchões de penas, dançai dias inteiros Comprai os que se vendem, alteai vossas janelas E trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros E reforçai, reforçai as sentinelas Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores Espanquei vossos criados, violai vossas criadas E bebei o vinho dos traidores Servido em taças roubadas, servido em taças roubadas Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros Comprai os que se vendem, alteai vossas janelas E trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros E reforçai, reforçai as sentinelas E reforçai, reforçai as sentinelas